...as coisas dele, por isso é que fizeste o propósito para ele se passar da cabeça. Então e... e ela viu imagens de mim dizer o quê? A falar mal dela, a dizer qualquer coisa que ela era uma cobra, não sei o quê. E é verdade, e disse-lhe há bocado... E daí ela disse, ah, quem é este senhor? Não conheço. Disse que não te conhecia. Depois que ficou admirada de ver as imagens do António... Ah, depois começou a dizer que foi eu que partiu o confessionário. Sou a dizer que eu estava a partir o confessionário. Olha, por acaso quero, quero uma tosta mista. Tosta? E com o queijo, fiambre, tudo, manteiga e tudo, não é? Sim, já há sabor. E para beber, só chá, não é? Quer chá? Café? Sim, com a comida. Balão? Ok, já faço, não é? Olha, estás a ouvir? Mas aquela situação ali... Mas peraí, tia, e apareceu, viste as meagens de vinhas, tu? Lá? Lá não. Oh, Bibi, Bibi. Bibi, mas tu não estavas a fazer nada. Oh, mano, estavas, tipo, com as lágrimas nos olhos, estás a ver? Estava até mal. Tipo, assim. Estavas assim, mano. Vi umas imagens todas assim. Então que ela depois começou a dizer que era eu. E eu trazia isso. Mas não era o Bruno, era o António. E ela começou a dizer assim. Ah, mas o Bruno fez na casa assim. Começou a falar de coisas passadas, estás a ver? Para tentar a coisa há mil e uma merdas. Começou a tentar-me atacar à força toda. Aí depois eu comecei-lhe a dar tanga, a dizer que ela trabalhava no teu bar de Altair, de mano. Está a dizer, eu... Está-lhe o António que ela trabalhou. Olha, foi que a netenda mesmo no confessionário. Estás a ver? Ela a picar. Olha, que a netenda. O que foi? Mano, não te quero triste, por causa disso, mas não te vas a mais. Não é triste, é que eu com o Rubén divertia-me mais, estás a ver? Agora não tenho... É como eu. Não tens qualquer... Ah, estás-me a ofender. Olha aí, não é a ti, porque eu tenho medo. Como a Daniela se foi embora, estás a ver? E eu com o Rubén... É como eu agora com a Juliana. Algum dia ela vai fazer aquilo que eu lhe vou pedir. E se vai fazer, vai fazer tudo na tanga, no gozo. Acredita, pá. Acredita. Não é nada. É fixe. Olha, preferia a Sandra. A Sandra é fixe, eu disse lá agora. Entrou logo, uma brincadeira. Não o viste? Eu ali queria a Sandra. Entrou logo e eu olho, quero que fosse brasileiro para mim agora. Só fala brasileiro, a minha empregada. Não, mas a sério, a Sandra é muito melhor. Faz as coisas com mais divertimento. A outra quer fazer o boneco no chá fazer. Vai ser isso. Vamos estar na boa, levar isto na boa. Não, mas isto quando é jogado a dois... É fodido. Não tem, não tenho... Olha, e eu disse lá em mim direto, eu não quero que me deem imunidades. Diz logo, não quero imunidade. Se tiverem que me tirar daqui, que me tirem. Eu não quero mais imunidades. Eu já estou... A Tatiana, embora tivesse aqui o Ruben, estás a entender? Pá, fazia brincadeiras. A outra, se calhar, que não vai... E se fizer brincadeiras, ela que vai querer ficar por cima das brincadeiras. Eu já li. Estás a entender? Uma conta foi aquela noite que a gente teve, dançar e o coragem. Pá, porque ela estava em missão. Estás a entender? Agora ela alinhar em brincadeiras não alinha. Só não vai lixar se não puder. Só que uma pessoa, pá, tem que ser mais inteligente. Pá, manda fazer. Não faz. Não vou que andasse sempre como um qual, um atrás do... Por que é que vocês acham que o Ruben saiu? Não sei. Não sei. Ele também estava um bocadinho. Ele, depois das nomeações, foi um bocado abaixo. Eu achava que ele estava um bocado paradido. Parado, não era? Porque ele é top. Eu adorei conhecê-lo. É. Eu adorei o Ruben. Eu acho que foi mesmo isso que o prejudicou. Ele ficou assim mais paradido. Achas? Mais molinho. Eu acho que ele ficou um bocado triste de ter sido nomeado. Porque ele é correiríssimo, pá. Não sei se eu não estaria doente ou qualquer coisa. Ele estava até assim muito amarelo, não estava? Não, mas isso é dele, já. Ele é branquinho. Já. Pode ter sido isso porque ele não fez nada de mal. Pai, não. É um ponto à maneira. Oh, ninguém fez nada de mal para sair. Você vai de o conhecer, por acaso. Gostei mesmo lá. Quando eu for visitar a minha avó Manuela, vou-lhe ligar. Oh, voz, depois quero ir ao confessionário. Quero que me chame ao confessionário, está bem? A voz hoje ainda não me chamou manhinho. Eu tenho que falar com a voz mesmo. Preciso, urgentemente. Não, eu tenho que falar com a voz. O que é que o meu rio que deve estar a fazer? Está a ver, está a ver, está a ver o TV aí. Estás-me a ver, manhinho? Manhinho, é moço de moço. Está bem? Não faz isso para antes. E limpa a casa e chatura. Nunca não ajudo. Vamos recordar ao som daquela música. Olha, top. Mas vai-me fazer falta trabalhar também. Eu agora vou poder treinar à vontade, maluco. É, eu também. Ai, está-me a dor a cabeça. E aí? Vem à brasileira, vem à brasileira. E aí, abrazoca? Oi, garoto. Oi. Oi, garotão. Nossa, que sã de boa. Aqui tem. Não sei se que é molho. Não sei se queria catechup. Não, não quero que me chupem, não. Não me preocupa, não. Faz um seguinte pra mim. Vai buscar um guardanapo pra mim. Eu coloquei um guardanapo por baixo. Mas o que vai buscar outro? Sim, traga dois, por favor. Dois? Sim. Eu trouxe um copo d'água. Não há sumo nem a vinho, não há nada. Não há problema. Percebe, patrãozinho. Por isso, eu trouxe um copo d'água pra não se entalhar. Agora, me faça um favor. Depois, carrega-me na cena da voz e diz que o seu patrão quer falar com a voz. Ok, patrãozinho, ok. Ela é engraçadíssima. Ela foi da tua casa, não foi? Não. Não, ela foi da quatro. Da três. Ah, não. O Tiago é que foi da quatro. Ela foi da três. Foi de Ruben e da Tatiana. É. A Tatiana já tem malo? Não sei. Deve ser a mala da Iagnes. Já, se a Tatiana não ficava no grupo, ela ficava mesmo chumbo, não é? Ah, coitada. Ela ia abaixo. Eu também chorava. Ela estava bem triste, não estava? Ela já estava a chorar. Você já estava a chorar? Não, ela já estava a chorar. O que é que eu pensei? Olha, eu vou ficar ali sozinha, sem medo. Não, eu também ficava a ver lá. Não precisa de nada. Não precisa de nada. Não precisa de nada. Qualquer coisa é mexer. Tá, obrigado. Olha, estava mesmo com aquela cena de teres-me molhado todo e de caraga, eu fiquei mesmo naquela. Olha, coitada, meu. Lindo a por cima. Ganhaste. Ei, olha, ganhaste duas vezes. Foi. Criado, posso sentar aqui ao fundo dos meus pezinhos da cama? Pode sentar que eu deixo. O que é isto? O que é isto? O que é isto? Dá-me uma trinta. Ah, não. Opa, não sejas assim com isto. Pai, eu quero te viar. Ei, quero cantar para o estovo. Ah, não, isso está muito fiel. Não quero. Eu gosto assim. Olha, não topa a minha empregada. Olha, vou... Vou ficar minhas meias molhadas lá fora. Está lá fora? Eu acho que sim. É que tem que estar um pouco aqui. Isto, isto é que é servente. Muito obrigado. Estás a ver? Nada. Isso é de esporte. Isto sim. Isto sim. Se eu soubesse, tinha-lhe pedido de binho-me igual. A mãe, vem aqui, acabou de fazer a minha lixa de pequeno almoço também. Eu, olha... Ok. Miguel! Está a ver os ovinhos que me deu hoje? Quero mais um. Três ovinhos, porque aquilo estava muito pequenino. Ovinhos mexidos. Aquele pão integral, duas fatias torrado e uma caneca de leite com café. Eu tenho cara de bimbo e eu... É assim que eu quero o meu pequeno almoço amanhã. E pode improvisar mais qualquer coisinha. Vamos surpreender. Eu fui despromovido. Oh, Dux. Oh, sócio, já fugiste da minha beira. Eu fui despromovido, Dux. Como é que é? Já fugiste da minha beira. O António está em grande. Duas semanas. Também estás em grande? Duas semanas. António, tu estás em grande? Estou. Duas semanas. Realmente, estou em grande. Duas semanas? É. Senhora. E é para não chegar já a terceira. Srandeira. Aí amanhã vais poder cantar da sala. Eu também quero tomar banho na banheira de manhã. Aí amanhã. Que sorte. Primeiro sou eu. Está bem. Tomam as duas. Chore. Vou passar os dois. É mesmo que isto é rivalido. Diga, Lady Veríssima. Já comi-lo, senhor. Já comi-lo. Eu conheço este gajo. Este gajo foi meu amigo. Eu quero uma torta. Foi meu amigo. Este gajo foi meu amigo. Parece um recluso, meu. Eu vi este gajo de algum lado. A sério, senhor. É um prazer. É verdade. Parece um monge budista. Obrigado, voz. Oh, vozinha. Mas fica-te bem, Pela. Vozinha. Real, realza dos olhos. Vou-te vir ao confessionário, voz. Oh, voz. Eu também quero... Tiago, não entraste aqui com uma touca. Eu também quero. Eu também quero. Eu vou seguir ao Tiago. Não, não. Eu já tenho etiqueta. Está bem, vozinha. Está bem? Está bem. E eu, pô? Precisa de algo na vera e cima? Olhe, eu não vou. Bruno. É Lady Veríssima. Lady Veríssima. Nem mais fome. Lady Veríssima. Pode ser... Paz, não te ignora. Uma tosta, Anitta. Mas pequenina. Não trago assim muito grandes, como estão a trazer para os meus colegas. Mas põe uma fatia de queijo, uma fatia de fiame. Pouquinha maionese. Pouca manteiga. Pouca maionese. Pouca maionese. Sim. Pouquinha maionese e pouquinho ketchup. Mesmo só assim. Sim, senhor. Lá dentro. Sim. Sim, senhor. Sim, senhor. É só? Sim, sim, sim. Não há sumo, pois não. Domingos não. Não há sumo. Pode ser... Com um copinho d'água, então. Um copinho d'água. Licença. Tem toda a licença do mundo, Miguel. Fica-se com o criado, Altamiel. Ahn? Ele sabe fazer tudo. O meu tive que lhe ensinar como é que se fazia ovos mexidos. Como é que ele dá para brincar? Não. Ai, António. Estava a ver que não me vi o livro de ti. Sabes como é que o meu criado me chama? Ai, fui eu que te dei muito trabalho. Deves estar a brincar comigo, Tatiana. Estou a brincar, por isso não estou a brincar. Estava a ver. Estás bem, António? Estás bem? Estou bem mal. Dom Bruno. Porquê? Dom Sabato. Não sei. Ou Dom Sabato, é isso. Dom Sabato. Foi o Eschunga a cena da Pimentinha. Pois foi. Tipo, nem sei se tem mensagens agora ao pessoal, quando saímos. Quem é que vai ficar ali naquela cama? O Tigas. O Tigas não ia ficar com o Bruno? Eu acho que era uma coisa muito afeminada, ele ficar comigo. Uma cama disponível. Ai, amanhã vamos ouvir os sinos. Ai, eu preferia acordar com uma música. Ai, não, adoro aquelas músicas assim de embalar, para acordar bem dispostas. Podemos tomar banhinho à hora que queremos. Ai. Vai ser tão bom. Se calhar eu não merecia estar aqui, eu merecia. Eu perdia, ele encheu mais o balde que eu. Mas tu sofrestes boalha. Não, mas tu caíste duas vezes, baby. E assim, é uma prova de esforço contra um rapaz. Não era muito justo. Não era injusto. Percebes? É que tipo, eu quando mergulhava na Iago, gostava-me a sair, porque o fato pesava mais do que eu. O fato era boé pesado. Mas aquilo era uma prova basicamente de esforço. Tu és menina. Tipo, nunca ias ganhar. Percebes? Ele é rapaz. Ainda por cima é ele que foi tropa. É. E eu não conseguia subir pelo outro lado da piscina. Tinha que ir pelas escadas. Não nas duas escadas. Ah, uma foi ele na brincadeira. Mas eu rocei o dedo do pé no chão. Um pouco parti a unha. Está-me a doer tanto. Agora já não está a doer. Mas doia-me tanto. Um pouco parti o dedo do pé grande. Depois ficava sem carambola. Mas fecha-me. Ele também merecia ter ficado aqui. Ele está um bocado triste, não está? Triste porquê? Por ser... Não, por estar ali. Ah, não. Eu acho que não. Ele tem o Miguel lá. Acho que ele se vai dar bem comigo. Quem é o grupo que está lá? Tem a Sandra. Ele dá-se bem com a Sandra. Tem a Sandra, o Miguel, o Juliano. Entreguem no confessionário a mala cor-de-rosa da Daniela. Ai, são duas. Pois é. Só que ela só meteu aquela ali. Ela parecia que estava a sentir, meu. Eu mesmo. Gosto tanto dela. Ela estava com a cena aí, não sei o que, é da gestão tal do lado. Não. Foi mesmo chunga. É a maneira que me foi, é chunga. Só o lastitado da mala da raparinha. Não, ela só meteu aquela ali e pensava que era só aquela. Tatiara, quando não se jores prestes? Oh, Tatiara, não veem os seus filmes. Oh, Rubinho, tens de fazer, oh, Rubinho. Porque, olha, você manda um muito porrão, que eu avusei o meu dedo do pé grande e está-me a doer um bocado. Eu queria mergulhar contigo, era mais que tens de quesita. Eu ia te deixar ganhar pela tua atitude que perdeste. Ai, a minha atitude é que teve errado, tu é que me empurras e eu estive mal. Eu queria-te mandar-te vir comigo, tu não querias. Pelava-lhe primeiro os pés, é melhor eu lavar os pés. O fato, pesava mais que eu. Era porque se me lhasses todo era pesado. Hã? Se me lhasses todo era um bocadito pesado. Um bocadito, eu não me conseguia mexer quase com aquilo. Quando eu enchia as despojas, sempre me custava subir o degrau. Não, porquês com o degrau? Eu ia pela beira. Ganhava-te sempre para vantagem. Ah, mas eu não conseguia subir pela beira. E ainda te imota tempo à tua espera. Sabes que eu não gosto de perder muito. Pois, pois é que fizeste tudo para ganhar. Diz o Nate Log. Ai não, até me empolpa o chão. Onda, toma lá. Fica aí que eu já vou. Estou bom tudo. Ai, Bruno, acho que já merecia mexer senhores. Já, nós estávamos a trabalhar bem. E eu não. Mereces ficar senhores. Ah, eu gostava, mas o que é que se pode fazer? Tens que ser o meu criado. Vala, deixo-te estar aqui. Ai, mas tem que me adormecer. Só quando eu acabar de adormecer é que tu podes ir dormir. Sabes que eu gosto sempre de adormecer com o miminho. Tu vieses para uma coluna de férias ou o que é? Isso dizia-te eu a ti. Quando? Quando tu eras senhor. Epa. Se tiver que lavar a louça com os aneis, não dá muito jeito. Vais deixar lá andar de aneis? Tiras os aneis? Ah. Ah, achas? Ei, só porque... Mas tu vais lavar a louça de aneis? Mas pá, mas como o tábua é calor, os adezinhos são... E depois vês-me lixado para tirá-los todos os dias. Tiras e não usas enquanto és criado. Não, porra, não. Oh, Tatiana, pelo amor de Deus. O que é? Vocês têm boa sorte. Estão ali, mas estão com as vossas malas. A minha mala está aqui fechada. Confisquei a dele. Confisquei a mala e ele não vai levar a mala. Se me disserem, Ruben, entrega a mala. Vai. Se eu puder usar, melhor. Vai. Vai poder usar mediante o que eu quiser. Que você usa. Não, pode levar a mala que eu gosto de ver apresentar. É, Paulo Miguel não tem roupa, meu. Agora vai vir a mala dele. Não podemos emprestar a ele. Deve vir a mala dele. Pode o Ruben. O Ruben se for para lá e se levar a mala empresta. Muito obrigada. Muito obrigada. Ai, que bom aspecto, Miguel. Olha, Miguel. Muito obrigada, Miguel. Miguel, posso saber o que está a fazer com os meus calções? O senhor... Não, o senhor importou-me os calções, está bem. E o senhor mudou-se, deixou de ser meu colega. Por isso, olha, já foi. Já foi. Devoa-me já os calções. Não vai deixar de boxeiro. Não, quer... Posso nem saber. Posso te volver amanhã? Pode ser amanhã. Pode ser amanhã. Bruno, Bruno, Miguel. Está muito bom. Está bom. Mas diz lá como é que foi lá no concessionário? É verdade, foi forte, mano. Mas conta como é que foi. Pronto. Pronto, começou a atacar, mano. A atacar como? Com cenas de lá de fora, mano. Falasse, tipo, aí levou, não sei o que, um rapaz, a dizer que eu, tipo, perdi um combate com um rapaz de 14 anos. Hã? Vê lá, nunca na vida eu joguei com ninguém de 14 anos. O que é que se tem a ver? Mas e se tivesses perdido? E se tivesses perdido? Perder a ganhar o Real Madrid, que é o melhor clube do mundo, também perde na Liga dos Campeões. Ah, só sei, será que ela ouviu a conversa quando eu te perguntei isso? Uma vez eu perguntei isso aqui dentro. Não, deve ser, são tangas lá de fora que passam, mano. E o que é que tem? Se eu perder ou ganhar a desporto, mesmo por acaso, nunca joguei com nenhum rapaz de 14 anos. Mas isso é mentira, mano. Mas o que é que tens? Sim, mas tipo, o que é que tem a ver isso com a... Ah, mas não tem a ver com nada. Depois começou a dizer que eu, ah, isso é, nas vezes é que eu bati ao Fernando. E eu peguei e comecei na tanga. Ai, ai, bares da alterna, trabalhaste para o António. Da a tanga, assim, bem, bem. Da a dar, assim, tanga. E o pessoal, uh, a tripar com ela, uh, sempre passeia para assobiá-la. Depois, o que é que ela disse mais? Ela diz que mandou um beijinho no ombro para todos que diziam. Sim, o pessoal estava sempre... Quando eu falava, bati um palmo, mas quando ela falava, que é algo assim. Ou fazia um, ou o pessoal estava ligado. Depois ela pega, beija isto, ou para o pessoal que não gosta de mim. O pessoal começa todo, uh, 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 só se enterrou completamente lá. Ela só se está a enterrar. Enterrou-se toda. Porque ela ainda tripa com o pessoal. Está a ter uma atitude assim, um desembouroco. E passou imagens de lá para a Malmi. E, ah, depois eu disse assim... A minha colar também estava lá. Depois a a Três da Guilherme disse assim... Ah, a Três da Guilherme disse assim... Ah, ela não fala. Ela falou... Ah, foi assim... Ah, Bruno, então ela faltou-lhe ao respeito a... E eu, não, não faltou só a mim. Faltou a mim e a todos os portugueses, quando ela disse que ficou em segundo lugar porque era romiana. E o pessoal... Ah, dois. Só tem uma coisa a dizer, mano. Alto de sociedade está toda podre. Mano, oh, mano, tu quis-te mandar... Eu estava na minha. Ela depois não ficou... Ela, sabes como é que ela começou? Porque ela sabia que durante a semana pouco me mandou fazer. Eu fazia porque ia ter com ela. Ela disse... Ah, eu não vou fazer. Eu não fiz nada. Não mandei fazer o Bruno porque o Bruno podia levar a mala ou não sei o quê. E o quê? Eu não. Não tenho nada a levar a mala. Tu é que estás aziada. E começou assim. A espetar uma faca com cenas. Estás a ver? A tentar me espetar uma faca. Não te deixaram falar com a Isabel. O quê? Não te deixaram falar com a Elisabete? Não. Eu disse... Posso ir aí falar com a Elisabete dois minutos? Posso ir aí? Eu falo a rir-se. Oh, Deus, deixa-me ir aí falar dois minutos com a Elisabete. Eu falo a grisar. E eu não, ah, só dois minutos. Depois começaram-nos a falar sobre o José Castelo Branco. Qual era o mal de eu dormir com o... Se tinha mal de eu dormir com o Zé. E tu? Ah, ela virou... Ah, disse que não. Que não tinha mal... Que para mim era naquela. Se a Elisabete não se importava. E a Teresa disse que a Elisabete não queria que eu fosse dormir com ela. Depois, ela começou a dizer que nós éramos mal educados para o Zé Castelo Branco. Que o tratámos muito mal. E eu, não. Ele é que nos chama vacas. E eu, tratar mal porquê? E eu estou a brincar com ele. E ele gosta que eu brinque com ele. E ela, ah, não sei se gosta. E eu gosto, gosto. Eu não gosto. Porque eu sou o macho do Zé Castelo Branco. E era o pessoal tudo bem. E ela, como é que é? Ah, e depois ela começou sempre a tripar. E o pai começa-lhe a fazer festas no cabelo. Mas o que é que ela estava a dizer? A tripar a dizer o quê? E eu, ah, tadinho. Ia fazer festinhas. E era o pessoal. Ah, uma tanga. Que tanga. E eu fazer festinhas. Mas ela, tipo, falou do pessoal. Ah, depois ela começa a dizer, não sei o quê. E eu começo a tocar o meu pianismo, o meu violino. E aí, olha, o tratamento, mano. Por que é que ela se metiu comigo? E já vou-me estar no meu carro, não? Mano, eu estava na minha. Estava na boa. Ela começou a desbobinar. Só me defendi. Agora está aí. Lol. Mas se fala daí. Mas se ela falou mal de mim, se ela depois chega só perto de mim e fala-me bem. Ah pá, não foi a churro de falar mal de ti. Estava, tipo, a dar razão ao... A defender. Estava, tipo, ao lado dele. Pois é. Ah, eu lá também disse. Olha, ela também é tão defenseira das mulheres. Que em vez de depois do lado da... Da beira. Da beira. Penso do lado da Castelo Branco. E o pessoal lá bateu palmas. É, e era a 3 a 5. Oh filho, mas o Zé dá para os dois lá. A 3 a 6. A 3 a 6 com o ganho. A top. Top. Não. E o Zé é fino. Eu li-se uma cena boa da churra do Tiago. E gosto de si, querido. Gosto de si. E por trás. Zimba. Foi? Foi? Mas foi. O que? O que? Diz-se uma cena boa da churra do Tiago. Diz-se? Quem? O Zé? O Zé é um bocado pelo piquete. Pica-me eu. Olha, que me entenda hoje. Eu estava a defender o Zé porque foram todos em cima dele e fez-me lembrar em mim, na minha casa, que estavam todos contra mim. A bitmizar-se? Sim, já. Fazer aquele papel do bíblico e depois... E aquele bíblico também não tem nada, tá? Tipo, só que eu espelho a faca porque ela disse que era mentira. Olha, vê lá o que ela foi dizer. Eu não disse nada disso, isso é mentira. O que é que ela te disse na sala sobre as discussões? Disse que a única forma para se manter aqui dentro era discutir. Não foi? A mim? Disse à beira. Mas disse com um bairro de gente ali, ó. À frente, não foi? Então, mas isso é verdade, mano. Disse que era mentira. Que eu estava a mentir. Depois passa as imagens. Eu não disse nada. E eu... Ela disse à frente do pessoal todo ali, que até o António viu. Sim, ali, é o caso. Disse, 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 disse. Para estar aqui dentro de casa, a única forma para botar aqui muito tempo era a discutir. Já te disse, não é? Comigo? Não, já. E o que é que se passa para ele ter essa beira triste, mano? Só se inteira. Ah, pai, eu perguntei-lhe se foi por causa das percentagens. E eu? Ele disse-me... Eu, ao início, pensei que ele tivesse ficado ter isso um bocado pelas percentagens, mas ele disse-me que não. Não sei. Deve ser da pimenta ter saído. Ele também gosta do pai dela. Vais curtir? Não, não. Também curti o pai dela. Mora, esse chapéu pode ficar para mim, não é? Não, nada. Eu preciso de... Só para o que todos... E olha, falei também da minha imunidade, que eu não queria. E disse, eu não sei como é que está esta desimunidade, não sei como é que está isto dos pares, se eu for nomear de Agnes amanhã ou vice-versa, mas se eu for nomear e estiver junto com Agnes, não quero que me dê imunidades, que eu prefiro sair do que estar aqui a jogar com este tipo de género. O Zé, no confessionário, estava-me a dizer assim, eu não mexo, tipo, a tentar, percebes, eu não mexo em nada de ninguém, é uma falta de educação e não sei o que, não sei o que mais. E eu virei-me dizer assim, ó Zé, é assim, aqui dentro da casa dos gredos, isto é para brincar, é para a gente se divertir. E não é por ser um peri ou um boné de 5 euros que isso é desculpa alguma para você faltar o respeito às pessoas. Claro. Mas ele, conforme fui logo aplaudido, ele estava a ser para fazer os passos comigo, não me disse mais nada. Está todo queimado. Ele não é burro? Não é que mais nada. Estava a me dizer, dê cá um beijinho, dê cá um beijinho. E acredito-me no Flávio, furtado, que ele roubou o papel higiênico, mano. E aí, de pequeno detalhe que ele levou na sala, e aí eu com o Flávio, todos a bater-me os palmas, Flávio, 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 Flávio. Ah, eu curto bem o Flávio, esquece. Não é a questão de curtir o tempo, achas-me uma alta sociedade, cheia de dinheiro, cheia de dinheiro, que precisava de vir para aqui. Uma alta sociedade precisava de inventar uma música do pata-pati, pati-pati, rapá. Ô mano, mas tu és como é que ele é extravagante, ele é maluco da cabeça. Olha, pois a Teresa defendeu-me, a Teresa defendeu-me, porque ele virou-se e eu disse, porque eu disse, a Teresa disse assim, ah, a Vera diz que você só quer é aparecer, tem que inventar estas discussões, aquilo que eu vos disse, para ele e cantar o pata-pata para as discotecas, e ele virou-se, então e ela, então e ela, assim, olha, a Vera não queria entrar na casa dos segredos, nós é que, e foi, nós é que insistimos muito e ela entrou por causa do António. E por mim a causa, por isso que eu era para não entrar. Já. Eu só entrei mesmo porque preciso do dinheiro. O Tiago é que teve grande coragem, ao menos podia-me ter dado um pentão, foi. A máquina que me mandaram nunca orta, já na minha máquina mandaram aquele, esquece, podes passar 30 vezes, não sei nada. Mas eu não percebo, mano, só estão, tipo, profissionais, umas cenas e dão um fail com aquela máquina, não com uma máquina assim, desalto. Está a patrão, não é? Pô. Aquela não é grupos. Ele está tristinho. O Tiago foi, cortaram-lhe o cabelo. Ele entrou aqui com o cabelão do caraças, a meio do programa, cortaram-lhe na metade, como estava agora. E agora, há pouco. Ah, mas ele tinha feito um corte fixe. Pois tinha, ele tinha tipo de gela, não é? Sim, ficasse mais de um pai de 10 anos. Ele não mandou a comissionar, irmão. Tu nunca rapaste? Eu gosto, tu já consegui ir lá a primeira vez. Mas por acaso, agora estou a ser sincera, não te fica mal, sabes porquê? Não, até te faz melhor. Porque tens os olhos esclares. Até te fica melhor. Não, melhora, também não vamos mentir. Não vamos mentir. Mas fica-te bem porque tens os olhos esclares. Fica, fica, este é a voz. Tatiana, dê-me uma boa razão para ter o seu criado deitado na cama. Está-me a massajar os pés, voz? Mas tem que estar assim tão confortável para massajar os pés da sua senhora. Seja exigente com ele, caso contrário, ele vai fazer farinha consigo. Acha? Não, que eu não me chamo Sandra. Acho bem. E não vou ao confessionário? E tu primeiro, então, primeiro. Não, não, eu estou primeiro que tu. Ah, eu estou primeiro. Eu estou a seguir do Bruno. Oh, calma é que só perguntei-se. Acabou a massagem. Não vais, não vais. Acabou que eu tenho que abandonar. Pode ir fazer o que quiser. Para já. Quando lhe chamar, agradeço que... Vai ser uma semana longa. Criado? Está tudo morado ali, daquela... Onde vai? Para o quarto. Pode ir. Olhe, venha cá. Namorada. Anda cá. Oh, oh, oh. Oh, malta. Somos os únicos dali que passou para aqui, não é? Nós? Os três. E faltou o Miguel. Não, passou para aqui, o Miguel está lá. Já, somos os dois. Parece um greito de guerra, meu. É verdade. Não, nós os quatro. Nós os quatro, sim. E saco de fuma, saco de beca. E eu saí do confeccino. Olha, mas usei no imbalo. Já não vai? Oxe, eu tenho.